A pergunta é, por que fazer um seguro residencial? A Angelina da Presença Corretora de Seguros responde, porque no dia a dia da gente, quantas coisas acontecem, né Angelina? Nem fale, não Jarbas. Muitas coisas. Batidas de carro, roubo de residências, roubo de celulares, roubo de bikes, que hoje está muito comum na cidade. É uma infinidade de infortunos que acomete o cidadão. Como se proteger disso? Como que a gente faz para proteger isso? Só existe uma maneira. Você tem que ter um seguro residencial, porque só assim você vai poder repor os seus bens que foram furtados, danificados por danos elétricos e tudo mais. E quando a gente fala assim, como é que é essa cobertura? Cobre o quê? Normalmente as coberturas que mais são procuradas é o incêndio, raio e explosão da residência para o prédio e conteúdo, danos elétricos, que são aqueles infortunos que queda de raio, que às vezes cai longe, mas interfere na fiação elétrica, queimando seus equipamentos eletrônicos, roubo de bens, propriamente dito, que é o assalto à mão armada ou o arrombamento da residência, né? Responsabilidade civil, quando você tem que arcar com algum prejuízo para terceiros, quebra de vidros e uma infinidade de coberturas que você pode escolher de acordo com a sua necessidade. Existem casos e mais casos. Contam para a gente, Angelina. Olha, recentemente, como nós fazemos seguro em todo o território nacional, né? Um segurado nosso, de uma região aí noroeste do estado de São Paulo, publicitário, 34 anos, ele teve a sua residência danificada, o telhado totalmente danificado, pelo excesso de chuvas e chuva de granizo. Não obstante, em virtude dos raios, houve uma queima da televisão, do micro-ondas, né? E ele chegando em casa, porque tudo isso aconteceu no final de tarde, quando ele estava no seu trabalho. Quando ele chegou em casa, a tragédia tinha se instalado. E para ajudar ainda, um fato que aconteceu, o seu cachorro ficou assustado com os raios na região, fugiu da residência e acabou mordendo o vizinho. Imediatamente, quando o nosso segurado chegou, ele nos ligou para que pudéssemos dar o atendimento, e assim o fizemos. Comunicamos o sinistro, que é uma coisa muito simples e muito natural. E, passados alguns dias, ele teve o seu telhado consertado, o dinheiro na conta referente aos prejuízos na TV, no micro-ondas, o seu vizinho ressarcido, né? E, fora isso, há dois meses atrás, a gente já tinha acionado para ele uma limpeza da caixa d'água. Tudo isso com o seguro que ele tem contratado conosco. Então, além dessa dama de serviços que você pode ter, você também pode ter cobertura, assistência para eletricista, encanador, chaveiro, limpeza da caixa d'água, limpeza do ar-condicionado e até da educação. Então, seria muito bom você fazer uma cotação, não só para os serviços que a Angelina citou, mas seguro de equipamentos portáteis, seguro viagem, seguro de vida e seguro também de automóveis, além do seguro de acidentes pessoais. Qual o contato? Para procurar a Angelina. Perfeito. Nosso telefone WhatsApp é DDD15997720975 e o telefone fixo 33575733. Aguardamos você entrar em contato conosco para buscarmos o melhor tipo de serviço e seguro para a sua residência. Viu? Respondeu a sua pergunta? Por que a importância de fazer um seguro residencial? Presença, corretora de seguros aqui de Sorocaba. Está dando a dica?